Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Atlético Mineiro e Colo Colo! Quarta rodada da Libertadores da América 2016, o Galo é o primeiro colocado do grupo 5 com 7 pontos, vem de empate fora de casa contra o próprio Colo Colo por 0x0, já o Colo Colo é o segundo do grupo com 5 pontos, os dois estão invictos, quem vencer aqui fica bem próximo da classificação às oitavas de final. E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos na Libertadores da América e muito mais. Lembrando você torcedor do Galo que todos os jogos do Atlético estarão presentes aqui no canal. Esta aqui no estádio do Mineirão, festa da torcida do Galo. Aí os jogadores se alinhando para aquela foto. Relaxa hein mano, Leonardo Silva ficou na frente. E vamos aí galera para a escalação do Atlético. O Atlético vem com o Vitor no gol. Marcos Rocha, Leonardo Silva, Herazzo e Douglas Santos, Dátulo, Donizete, Luan e Rafael Carioca. No ataque Robinho e Lucas Prato. Contra a equipe do Colo Colo. Equipe chilena aí que vem com o Vilar no gol no esquema aí. 4, 2, 3, 1. Tem Suaço, Flores, Delgado e Paredes no ataque. É a equipe do Colo Colo que quer complicar a vida do Galo aqui na Libertadores. Mas o Galo, olha que o Galo não tem, não tem, não tem essa dificuldade. O Galo é o Galo e o Atlético já saiu jogando por aqui. Pessoal, peça a todos por favor. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar na divulgação por aqui nos vídeos da Libertadores. Continuem em força aqui no canal. E lá vem o Atlético, belo escapado. Levou o Babadeiro. Gol incrível. Essa bola não entrou. Passa e passa muito perto. Quase o primeiro gol da partida. E lá vem a equipe do Galo. Dátulo, Dátulo para Robinho. Acabou a bola cortando bem para aqui a zaga. O Sejur bateu o Galo. Bateu o Galo para Barroso. O Galo marca em cima. O Galo pressiona. Sabe da importância da vitória. Flores. Flores perdeu para Rafael Carioca. Rafael Carioca vem trazendo o Galo para o ataque. Já está dentro da área. Vai tentar o cruzamento. Prefere o toque para Robinho. Robinho embata do lado. Gol. Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal do Atlético. Explode a nação do Galo aqui no estádio do Mineirão. Festa da torcida do Galo. Dátulo encheu o pé para colocar o Galo na frente. E que jogada trabalhada. Rafael Carioca entrou dentro da área. Tocou para Robinho. Robinho embata do Dátulo. Galo para o fundo do gol. Atlético Mineiro 1. Colo, colo. Zero. É, tem que ficar esperto com o colo, colo. E o colo, colo. Tem que ficar esperto com o Galo. E o Galo está na frente. Soaço. Valdez. Pavês. E acaba o primeiro tempo. Atlético Mineiro 1. Colo, colo. Zero. E o colo, colo. Já saiu jogando por aqui. É, galera. O Atlético está na frente. Está bem na frente por aqui. Mas tem que ampliar para garantir esses três pontos. E lá vem aqui Bichilei na bela bola. Lançada na frente. Vitor. São Vitor segura por aqui. Lança lá na frente. Mas lançou mal. Lançou no peito de Pavês. Soaço para a parede. Superta por aqui. A marcação. Gizão deu sequência. Insiste a equipe do colo, colo. Outra chega da firme. Gizão não quer nem saber. Mandou seguir. Isso daqui é jogo de Libertadores. Lá vem Luan que pela direita trazendo o galo para o ataque. Tem bolso e junho na marcação. Luan empolgou bem. Tocou no meio. Ajeitou para dar tudo. Vai bater para o gol. Passa aqui. Passa perto. Quase. O segundo gol do Atlético por aqui. Aperta a marcação. Rafael Carioca. O colo, colo tenta sair jogando. Mas a equipe do Atlético está em cima. Flores. Flores vem trazendo o colo, colo aqui pela direita. Rafael Silva tem que apertar. Não conseguiu. A bola tocada aqui no meio para Suaço. Suaço para Delgado. Lá vem o colo, colo. Pavês. Pavês toca aqui na direita para Fierro. Fierro domina. Mela a bola para a parede. Eslimpo. Beiraço vai bater para o gol. No colo, colo. Um belo passe aqui da direita para Paredes. Paredes limpou lindamente. E bateu sem chances para o goleirão Vitor. Chute forte. Rasteira. A bola ainda bateu na trave. Bem de morrer no fundo do gol do Atlético. É o gol de empate chileno. É o gol de empate do colo, colo. A alteração é na equipe chilena. Atlético Mineiro. Um. Colo, colo. Também um. É, Galo. A torcida está gritando. Olha aqui a torcida do Galo. Eu acredito. Dá tudo limpo. A marcação. Tocou a bola na frente. E rasca o time no colo, colo. E a torcida do Atlético. Eu acredito. A bola chegou aqui no Casparado. Lucas Prado vem trazendo o Atlético para o ataque. Tocou para Rafael Carioca. Insiste. Oh, professor. Cadê a falta? Luizão manda seguir o lance. Marcos Rocha também chega firme. Tocou aqui na frente. E a capa. O jogo. Atlético Mineiro. Um. Colo, colo. Também um. É isso aí, galera. Jogo de Libertadores. Um grande jogo para vocês aqui no canal. E se você não for inscrito. Não perca tempo. Se inscreva agora. Para acompanhar os próximos vídeos. E muito mais. E é isso aí, pessoal. O canal Rodrigo Game 18 aqui. O melhor time é o seu. E é isso aí. Tchau. Tchau. Obrigado.